Olá, eu sou o professor Gustavo Naiva e esse é o terceiro módulo do curso Sala de Aula Digital Interativa. Hoje vamos falar sobre o Google Apresentação. Não esqueça de acessar dentro da nossa plataforma o material de apoio para essa aula. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. O Google Apresentações traz as mesmas ideias do Google Documents, que é que você pode estar fazendo o seu trabalho conectado na internet sem precisar de um computador que tenha um pacote Office, o que facilita, pois o Google Apresentações é uma ferramenta gratuita e compatível com os principais sistemas operacionais. Outra coisa bacana no Google Apresentações é que você pode trabalhar nele de vários dispositivos e produzir apresentações com outras pessoas sem a necessidade de estarem apenas em um dispositivo, o que facilita muito nesse cenário de isolamento social, pois você pode passar trabalhos em grupos para os seus alunos, por exemplo, e acompanhar a construção do trabalho. Pode verificar se está tendo um engajamento de todos os alunos e, como eu disse, cada aluno pode fazer isso de casa sem a necessidade de se reunirem para construir um trabalho em um ambiente físico. Bom, vamos às formas de acesso ao Google Apresentações. A primeira forma que eu quero mostrar para vocês é aqui na interface inicial do Google, onde você vai aqui nesse canto direito, nesse quadradinho, você clica aqui no lápis, aí você desce um pouco, encontra o ícone do Google Apresentações, clica nele e você vai cair na página inicial do Google Apresentações. Nessa página aqui, você vai encontrar todo o material que você já criou, todas as apresentações que você já criou, você vai ter a opção de clicar nelas e poder fazer as alterações. Ele já vai te mandar lá para a página do editor, tá? Aqui você vai vir e vai poder editar as apresentações que você quer ou, se não, fazer as apresentações, né? Se o material já estiver pronto. Voltando aqui para a página, eu vou mostrar outras funções aqui do painel para vocês. Aqui nessa página você pode organizar, né? Como você quer visualizar aquele seu material, você quer visualizar ele em grelha ou em lista, tá bom? Aqui você organiza, né? aberto por a última vez, última modificação, título, modificação pela última vez, tá bom? Aqui, ó, você tem a opção de visualizar tudo que está dentro do seu Google Apresentações, lá da sua nuvem, né? Nessa página, você vê os documentos que foram compartilhados com você, os que você marcou com estrela, os recentes que foram que você criou recentemente e trabalhou neles, e tem a opção de carregar algum documento do computador, né? Você criou uma apresentação, salvou no computador, tem alguma apresentação salva no computador, ou até mesmo uma apresentação do PowerPoint, e você quer transformar ela para o Google Apresentações, ou você quer guardar ela aqui, você vem aqui, clica e carrega o documento, tá bom? Voltando para essa página aqui, vou mostrar agora como é que a gente faz para criar um novo arquivo do Google Apresentação. Você clica aqui em mais, no canto direito na barra inferior, na parte inferior, e pronto, já vai abrir a página do editor do Google Apresentações para você, ok? Essa foi a primeira forma de acessar. E a segunda forma de acessar o Google Apresentações é você ir pelo Google Drive. Você clica aqui em uma nova aba, vamos aqui na página inicial do Google, você vai aqui no canto superior, no canto superior, né? Na parte direita, clica aqui e vem aqui no Google Drive. Bom, ele vai virar aqui o Google Drive para você, e se você tiver alguma apresentação já criada, ele vai lhe mostrar, olha aqui, ele está mostrando as minhas apresentações, né? Eu já tenho aqui, que eu já criei no Google Drive, tá bom? Aí eu venho aqui e clico na parte esquerda, né? Em mais, vou aqui em Google Apresentações. E ele vai me direcionar já para a página do editor do Google Apresentações, onde eu vou poder estar fazendo o meu slide, a minha apresentação, né? Junto com os meus alunos. A terceira forma de entrar no Google Apresentações é a mais fácil, mas porém você já cai na parte do editor, né? Do Google Apresentações. Você vem aqui, digita slide.new, dá um enter. E ele também já cai aqui na parte do editor do Google Apresentações, tá bom? Aí você vai estar podendo criar a sua apresentação. Isso aqui é mais para quem quer já ir lá fazer a edição, sabe? Que tem que criar um novo material, tá? Você não precisa passar por todo aquele processo de ir lá no Google Apresentações, depois criar, clicar em novo, criar apresentação ou ir no Google Drive, tá bom? Isso daqui é uma facilidade para você que quer agilizar, tá ok? Bom, agora eu vou mostrar algumas funcionalidades do Google Apresentações para vocês. Eu vou escolher aqui no painel de edição a opção ficheiro, né? A opção ver e a opção inserir para demonstrar alguns itens para vocês. Bom, o painel de edição aqui do Google Apresentações, ele é bem parecido com o painel de edições lá do PowerPoint. Então, se você já trabalhava com o painel com o PowerPoint, você vai ter uma certa facilidade de trabalhar com o Google Apresentações. O painel do Google Apresentações, ele é bem mais simplificado do que o do PowerPoint. Então, esse é um ponto positivo também do Google Apresentações, tá? Aqui na opção ficheiro, né? Temos a opção de criar um novo documento, seja uma apresentação, né? Ou um documento dos Google, ou uma planilha, formulário, tá bom? Também temos a opção importar dispositivo, diapositivo, tá? Onde você pode importar uma apresentação que você já tem pronta, né? Você quer trabalhar naquela apresentação, você pode importar ela, tá bom? Ou temos a opção de carregar aquela apresentação se ela está salva no computador. Se você tem uma apresentação em PowerPoint e quer transformar ela para o formato Google Apresentações, você pode também vir aqui, né? Selecionar essa opção e importar esse arquivo. Também temos outras opções aqui interessantes, que é a mover para lixeira. Eu quero apagar essa apresentação. Eu venho aqui e clico em mover para lixeira. Você pode também disponibilizar esse documento para que um aluno seu trabalhe nele offline, né? Ou eu mesmo posso trabalhar nele offline. Tem essa opção. E também tem essa opção aqui interessante, que é terminei o meu arquivo, eu posso enviar ele diretamente, né? Para o e-mail, por e-mail. Não tenho que abrir lá o e-mail, anexar. Eu venho aqui, clico em enviar por e-mail e vai se formar, vai criar assim um e-mail. E eu vou escrever apenas o texto e clico em enviar, tá ok? Temos a opção também aqui, ver, que ele nos mostra que estou editando aqui o meu arquivo Google Apresentações. Eu clico em F5, eu venho aqui, clico em ver, né? E eu vou poder visualizar como é que está aquela minha apresentação. Outra coisa bem interessante aqui do Google Apresentações é que você pode inserir imagem, caixa de texto ou áudio. Você está trabalhando aqui um determinado tema com seus alunos. Você pode botar uma música de fundo ou você pode botar até mesmo a sua voz, um áudio seu explicando aquele conteúdo. Você pode inserir um vídeo também, tá? Então, isso é bastante interessante. Mas vamos aqui trabalhar na edição de uma apresentação para eu mostrar algumas funcionalidades do Google Apresentações para vocês. Tá ok? Bom, vamos escrever aqui o tema da nossa apresentação. Vamos falar a respeito do Brasil, né? Vamos escrever aqui Brasil. Pronto, escrevi aqui Brasil. Ah, eu quero fazer uma pesquisa a respeito do Brasil. Mas eu não quero ficar naquele processo de abre-aba, fecha-abra, copia-texto, entendeu? O Google Apresentações, ele me dá a possibilidade de fazer uma pesquisa dentro da ferramenta. Onde é que eu faço isso? Aqui no canto direito, na parte inferior, tem a opção Explorar. Eu clicando nessa opção, vai abrir, né? Essa aba aqui para mim, onde eu vou escrever o tema da minha pesquisa. Vamos escrever aqui Brasil. Clico em pesquisar. Pronto, e ele vai abrir aqui algumas informações a respeito do Brasil. Bom, gostei do conteúdo que apareceu aqui para mim. As informações que apareceram para mim são as que eu estava procurando, né? Então, eu venho aqui, seleciono a parte do texto que eu quero e arrasto aqui para a minha apresentação. Ele vai carregar e eu vou ter que adaptar esse caixa de texto que apareceu aqui à minha apresentação. Pronto. Quero ele um pouquinho mais para cá. Bom, está aqui. Eu quero trocar a letra do meu texto. Eu venho aqui, tipo de letra, clico aqui em Arial. Quero aumentar a letra do meu texto. Tu venho aqui e fontes e clico em 12. Vou botar aqui um pouquinho maior. 14. Pronto. Está bem legível aqui. Tá? Eu quero inserir uma imagem naquela minha apresentação do Google Apresentações. Eu vou ter que ir em outra aba, pesquisar uma imagem, baixar aquela imagem, depois selecionar, fazer o upload daquela imagem para a minha apresentação. Não. O Google Apresentações, ele te dá a opção de vir aqui também em Explorar. Imagem. Seleciona a imagem que você quer trabalhar. Eu vou selecionar essa daqui. Eu arrasto ela para o meu texto. Pronto. Quando ela estiver já aqui do ladinho do meu texto, na minha apresentação, eu vou também adaptar aquela caixa de texto para a minha apresentação. Vou diminuir aqui mais um pouquinho. Coloco aqui na parte superior do lado direito. Tá bom? Deixa eu ver só mais um pouquinho. Pronto. E outra coisa bacana do Google Apresentações é que ele te dá a referência de onde você tirou aquela imagem. Tá bom? Na hora da apresentação, ela não vai aparecer. Mas se você vir aqui depois e vir explorar o arquivo, ela fica visível. É só você clicar em cima da imagem e ela aparece. Você tirou de cima da imagem, ela desaparece. Ok? Bom, terminei de criar o meu conteúdo, né? O meu material de aula. Eu vou apresentar aquele material para os alunos. Eu venho aqui em Apresentar. Clico em Apresentar. Pronto. Ele vai carregar aqui a minha apresentação. Tá bom? Olha que bacana. Eu tenho a opção de laser aqui na apresentação. Eu clico aqui em Ponteiro. E aqui o meu mouse, né? Ele vai se transformar em um laser. E eu posso apontar aqui para a minha apresentação. Olha que legal. E assim eu posso destacar os pontos da minha apresentação sem ter que ficar falando a palavra e apontando com o mousezinho e os alunos sem acompanhar. Aqui é mais fácil de acompanhar. Ok? Outra forma de transformar esse Google Apresentações em uma ferramenta integrativa que ela te possibilite engajar os alunos na sua aula é fazendo dela uma lousa virtual. Como assim? Você pode fazer sua transmissão via Instagram, via YouTube, né? Sua transmissão lá ao vivo. Você vai dar a sua aula e você quer pontuar determinados assuntos com os alunos. Você quer colocar o título da aula, você quer botar os tópicos da aula, mas só que você não tem um quadro branco, né? Onde você possa fazer essa pontuação do conteúdo. Então, você utiliza, você pode utilizar o Google Apresentações. Para fazer isso, a primeira coisa que temos que fazer aqui no menu é compartilhar esse documento com os alunos. Existem duas formas de compartilhar esse documento. A primeira é você indo aqui no canto superior direito, clicando em compartilhar. Você vem aqui, a primeira forma é você copiar esse link, né? Primeiro você diz aqui qual é a permissão, o que o aluno vai poder fazer quando ele entrar nesse documento. O nosso intuito é que ele possa interagir. Então, você marca aqui a opção pode editar. Você copia o link e aí você clica em concluído. Você copiou esse link e você vai enviar para o seu aluno via Instagram, via WhatsApp, né? De acordo com o tipo de ferramenta que vocês usarem para interagir. Bom, você enviou esse link para esse aluno. Quando o aluno clicar no link, ele já vai cair nessa tela aqui de edição do Google Apresentações. Com ele caindo nessa tela de edições do Google Apresentações, você vai iniciar sua transmissão lá ao vivo, né? Vamos dizer que o tema da nossa aula é Brasil. Vamos falar a respeito do Brasil. E aqui você vai colocar os tópicos da aula. Vamos dizer aqui que o primeiro tópico é população. Então, a gente escreveu aqui população. Aí vamos fazer alguma observação. População de 2018, população de 2020, Brasil. Então, a gente pode ir lá dar a nossa aula, transmitir a nossa aula online, é ao vivo. Os alunos vão estar lá acompanhando a aula, né? E caso o aluno não acompanhou o conteúdo, ele pode vir aqui na lousa virtual. Ele vem aqui e faz a marcação da parte que ele não entendeu, adicionar um comentário. Pronto. Ele vem aqui e diz qual é a parte que ele não entendeu. O professor vai observar que aquela parte lá da lousa virtual, ela ficou marcada, né? Tem uma marcação, um diferencial. E ele vai clicar e vai aparecer aqui do lado direito o comentário do aluno. Vai aparecer a identificação do aluno e eu posso responder. Ok, respondi, expliquei o aluno, expliquei o assunto, o aluno disse que entendeu, entendi, pronto. Aí eu venho aqui como professor e clico em resolver. Ou até mesmo o aluno pode clicar em resolver e o professor já vai saber que aquela dúvida foi sanada, tá bom? Então, essa é uma forma de trabalhar com seus alunos nesse período de pandemia, de isolamento social. Você pode pedir para que eles em grupo façam uma apresentação, construam aquela apresentação juntos, o que é perfeitamente possível, tá? Você pode acompanhar a construção daquele trabalho. Você pode fazer as suas observações através dos comentários. E você pode abrir também um chat aqui para conversar com os alunos, dizer qual é a parte do trabalho que você quer que eles alterem, tá bom? E depois você pode acompanhar a apresentação daqueles alunos, né? Eles vão enviar, compartilhar o conteúdo da apresentação com você, vão lhe dar acesso, né? Vão dizer lá que você pode só assistir. Você está assistindo lá a apresentação deles e acompanhando a transmissão ao vivo. Você também pode dar a sua aula, como eu expliquei aqui, fazer dessa ferramenta com uma lousa virtual, escrever os tópicos, acompanhar se os alunos estão entendendo, olhar as observações que os alunos irão colocar lá nos comentários, né? Eles podem especificar, professor, não entendi a população de 2020, é semelhante a de 2019, qual é o fator que fez com que a população não crescesse de acordo com os índices e tal, entendeu? Você pode, e isso tudo é possível dentro dessa ferramenta. É o que facilita muito para o professor, nesse momento, para os alunos também. Ele não interrompe o processo de aprendizagem, ele faz essa integração, mesmo que o professor esteja lá na casa dele e o aluno na sua, tá? Ele permite que os alunos se engajem na atividade, eles podem construir aquele trabalho, aquela apresentação juntos, só que cada um na sua casa. Eles não vão mais fazer como rotineiramente se faz, se marca um local e todos vão para aquele local e eles constroem aquela apresentação, aquele trabalho, né? Aqui você também pode observar se todos os alunos estão participando daquela construção, daquele trabalho, o que facilita a vida do professor nesse período de isolamento, de distanciamento social, ok? Olá, eu sou o professor Gustavo Naiva e esse é o quarto módulo do curso Sala de Aula Digital Interativa. Falaremos hoje sobre o uso do LUM Video Record como ferramenta de apoio. Não esqueça de acessar dentro da nossa plataforma o material dessa aula. Como sempre, para esclarecer qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que eu acho muito legal, principalmente para você, professor, que vai trabalhar em home office. O nome dessa ferramenta, ele é o LUM, tá? Essa ferramenta, ela te possibilita que, se de forma integrada com o Google Apresentações, criar uma apresentação e enviar para os seus alunos. Bom, sabemos que uma apresentação em slides, ela permite a apresentação do resumo de uma aula de forma organizada e pode, portanto, servir de roteiro para o aluno estudar. Além de ser possível inserir esquemas, desenhos, ilustrações ou qualquer outro tipo de imagem digitalizada. Além das imagens, as apresentações de slides digital permitem que se agregue som, movimento, ou seja, possível até mesmo inserir filmes em uma apresentação digital. O que, de fato, você não consegue fazer em uma aula sendo transmitida ao vivo, né? Algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Então, você pode montar a sua apresentação e enviar para o aluno, tá bom? Ou disponibilizar aquela material de forma online, ou seja, tanto pelo YouTube como pelo Google Drive, tá bom? O aluno, ele vai ter acesso a essa apresentação. Então, normalmente, o professor, ele utiliza lá no espaço físico o data show, né? Monta o slide dele e apresenta para os alunos, monta lá os tópicos e apresenta para os alunos, tá? Depois dessa apresentação, o professor vai lá, às vezes disponibiliza aquele material para o aluno para utilizar justamente como roteiro, como já havíamos falado, tá ok? E de forma organizada. O aluno tem acesso ao conteúdo, tá? Mas como fazer isso nesse período de isolamento social? Fica um pouquinho mais difícil. Integrando essas duas ferramentas, o Google Apresentações e o Loon, você consegue fazer todo esse processo e salvar aquele material e enviar para o aluno, disponibilizar lá para o aluno, tá bom? E para ter acesso a essa ferramenta, ao Loon, é necessário acessar o navegador de vocês, tá? De preferência, o Google Chrome, porque ele te dá a possibilidade de adicionar uma extensão que facilita muito, porque você não tem que abrir lá a ferramenta no seu computador ou se não entrar no site do Loon, ele fica na parte superior aqui do lado direito, tá bom? Vai ficar o ícone do Loon, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? E para ter acesso ao Loon, de forma inicial, você pode ir por dois meios. A primeira é digitando loon.com e dando um enter. Ele já vai te levar aqui para a página inicial do Loon, aonde a página inicial é em inglês, você tem a possibilidade de vir aqui, ó, no Google Chrome, clicar no botão direito do mouse e depois clicar em traduzir para português, o que facilita. E a outra maneira é você vindo aqui na barra de pesquisa do Google, digita Loon, dá um enter e pronto, você já vai cair aqui nessa página onde você vai selecionar o primeiro link, clica nele e pronto, você já está dentro da página do Loon, ok? Uma observação a respeito da ferramenta é que em virtude desse confinamento, por conta do vírus Covid-19, o pessoal disponibilizou o concorte de valores, pois para ter acesso a mais funcionalidades da ferramenta, você encontra planos pagos. E para você que é professor, essa ferramenta está disponível de forma gratuita. Iniciativa muito legal, pois dessa forma você pode descarregar o programa na sua máquina, tá bom? Você pode ir lá, baixar o programa, deixar ele já lá armazenadinho no seu computador, ou você pode adicionar a extensão do Loon ao seu navegador. Bom, já aqui dentro da página inicial do Loon, né, nós temos algumas informações, principalmente a que eu falei para vocês que para fim de educação o uso é gratuito, né, está aqui essa informação na parte superior do navegador, e para ter acesso ao Loon, né, a ferramenta, você precisa criar uma conta. Então, vamos aqui, obtenha gratuitamente, clico aqui, ele vai me direcionar para essa página, onde ele vai me dar duas opções bastante fiáveis de criar uma conta, que é através da conta Google, ou por e-mail. Eu já tenho um e-mail aqui, então eu vou clicar em cria uma conta gratuita e insira o meu e-mail, tá bom? Aqui ele vai me perguntar algumas informações como primeiro nome, Vou inserir aqui em forma de teste, crio uma senha, confirmo essa senha, concordo aqui com os termos de uso, e clico em continuar. Clicando aqui em continuar, eu vou parar agora nessa tela, aqui, aonde ele vai me perguntar para que eu vou usar o Loon, para qual fim? Eu vou marcar aqui para educação, e clico em continuar, tá bom? Ele vai me direcionar para essa página, onde eu vou ter duas opções, ou eu baixo o aplicativo, né, o Loon, lá no meu desktop, deixo ele lá, quando eu quiser usar, eu vou diretamente nele, ou eu venho aqui e adiciono a extensão. Eu acho mais viável utilizar a extensão no Chrome, porque aí quando você for utilizar a ferramenta Google Apresentações, você já pode abrir lá diretamente o Google Apresentações, e clicar no ícone que vai ficar na parte superior, como eu já mostro para vocês, e iniciar a gravação logo direto, tá bom? Ou pausar, é, clico aqui em instalar a extensão, ele vai me direcionar para a loja do Chrome Web Story, e aqui nessa página, eu vou clicar em usar no Chrome, né, a extensão do Loon, tá bom? Eu clicando nela, ele vai abrir essa janelinha aqui para mim, onde ele vai me dar algumas informações, eu clico em adicionar a extensão, clicando em adicionar a extensão, vai baixar esse arquivo aqui, e adicionar de forma automática, tá bom? É, vamos esperar alguns segundinhos, e pronto, ele já adicionou a extensão, aqui o ícone da extensão, pronto, já temos o Loon no Chrome, tá ok? Vamos voltar lá para a página inicial do Loon, tá? Ele já vai voltar para essa página aqui, tá bom? Porque você já criou a sua conta, você só foi adicionar a extensão no Chrome, pronto, já estamos nessa página aqui, vamos conhecer algumas funcionalidades desse painel aqui do Loon, tá bom? Bom, nós já sabemos como acessar o Loon, né? Quais são as duas formas de acesso, como criar uma conta, instalar a extensão, baixar o aplicativo no desktop, no computador, agora vamos aprender como gravar uma apresentação, tá bom? Então, integrando o Loon com a apresentações Google. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, é que como organizar esses vídeos dentro da plataforma do Loon. Eu tenho aqui duas opções, eu posso criar uma pasta privada, onde só eu tenho acesso àquele material, tá bom? Aqui no canto direito tem, vamos em pasta nova, ele vai criar aqui uma pasta, vai botar, você pode digitar o nome, tá aqui a aula 1, pronto, criei minha pasta, tem a opção de criar uma pasta pública, onde qualquer pessoa vai ter acesso àqueles vídeos que se encontram nessa pasta. Aqui é a aula 2. Bom, fizemos isso, organizei aonde eu quero, vou entrar aqui na pasta 1. Já disse que eu quero gravar o vídeo, quero deixar ele na pasta 1. Tenho que entrar na pasta 1, né? E iniciar a gravação do vídeo. Eu posso clicar aqui no ícone, tá bom? De gravação, na parte superior direita, eu posso vir aqui em novo vídeo. Vou clicar aqui em novo vídeo, porque a gente está dentro da plataforma. Se a gente já estivesse lá na apresentação do Google, seria mais fácil eu vir aqui e clicar no ícone. Clicar aqui em novo vídeo. Bom, e ele vai me mostrar essas opções de gravação aqui. A primeira opção, ela me diz que eu posso gravar a tela do meu computador, né? O desktop, de modo geral, e gravar a minha imagem de webcam também aqui. Essa imagem, eu posso arrastar ela para cima. Ou seja, eu tenho a opção de colocar essa minha imagem da webcam em qualquer parte da tela, tá bom? Aqui no menu, em gravação, eu também tenho outras opções. A primeira é o cancelamento. Eu não quero mais gravar aquele vídeo, eu quero cancelar. Cancelo, pronto. Ele vai ser automaticamente deletado. Tem a opção de pausar o vídeo. E tem a opção de encerrar o vídeo. Onde tudo que eu gravei vai ser salvo automaticamente. Ok? Aqui nessa outra opção de gravação, eu tenho a opção de gravar apenas a tela do navegador, tá bom? Aí, aqui a minha webcam já não aparece. Eu posso vir aqui e tirar, né? Deixar só o menu, tá bom? Fica mais fácil para você gravar lá a sua apresentação. E tem a opção de gravar apenas a webcam. Clico aqui e vai aparecer apenas a minha webcam aqui no canto esquerdo, na parte inferior. Tá bom? É... Para gravar as apresentações, a gente pode usar tanto essa primeira opção como essa segunda opção aqui. Tá bom? A primeira opção, ela te dá aqui a possibilidade de gravar tudo o que aparece no teu desktop. desktop, ou apenas o que aparecer na aba. Tá bom? Essa daqui, ela já não te dá essa opção. Ela te possibilita apenas gravar tudo o que aparecer no teu desktop. Ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a integração dessa ferramenta ao Apresentações Google. Primeiro, eu venho aqui, né? É... Vou iniciar aqui na página inicial do Google. Abrir aqui na página do Google, eu venho aqui no canto direito, na parte superior, clico aqui nesses quadradinhos aqui, tá? Aí eu vou procurar o ícone do Google Apresentações. Vou descer aqui um pouquinho. Cliquei e achei aqui. Clico e ele vai me direcionar para essa página aqui, onde eu já botei minhas apresentações montadas, tá bom? Eu clico aqui na apresentação que eu quero trabalhar. Trabalhar com essa daqui. Ele já vai abrir aqui na página do editor, tá bom? O material já está pronto, eu já quero apresentar ele, já quero fazer o vídeo lá da apresentação. Eu venho aqui em Apresentações, na parte superior direita. Clico nela, tá bom? Ele vai, de modo inicial, exibir em tela cheia. Eu venho aqui em Sair do modo de tela inteira, tá bom? Saiu aqui, aí eu já posso visualizar aqui na parte superior do ponto direito, o ícone do Lume, tá? Eu clico nele. E ele já abre aqui as opções de gravação para mim, tá bom? Eu vou configurar da forma que eu quero, eu quero tirar esse ícone aqui, né? Eu quero ocultar esse menu de gravação também. Eu venho aqui nesses três pontinhos na parte inferior do lado esquerdo. Clico nele, pronto, já ocultou. Eu quero selecionar o laser, tá bom? Para poder apresentar, olha aí, ó. Selecionei o laser, ele vai mostrar aqui o laser para mim, tá bom? Eu quero deixar, eu quero iniciar a gravação. Pronto. Ele já vai mostrar aqui uma contagem regressiva para mim. Ele vai dizer primeiro, me perguntar primeiro se eu quero gravar tudo que aparecer no desktop, se eu quero gravar apenas o que aparecer na janela. Quero gravar apenas o que aparecer na janela. Clico aqui, do navegador, janela do navegador. Clico aqui, seleciono, e ele começa a contagem regressiva, tá bom? Pronto. Terminou aqui a contagem regressiva, né? A gente pode observar o ícone aqui na parte inferior do lado esquerdo, ele já está verde. Tá bom? Indica que já iniciou a minha gravação. Eu venho aqui em ocultar. Eu aumento a tela. Aqui eu faço a minha apresentação. Eu vou falar do Brasil. Eu vou falar de um estado do Brasil em específico, que é o Maranhão. E de duas cidades do Maranhão. Uma que é a cidade de São Luís, né? E o outro que é o município de Barreirinhas. Tá bom? Terminei aqui a minha apresentação. Também tem a opção de colocar o laser. Aqui, ó. Mostrando aqui o laser na apresentação. Terminei aqui de gravar a minha apresentação. Eu venho aqui no canto esquerdo, clico nos três pontinhos. Clico no ícone verde. Pronto. Ele já vai salvar a minha apresentação de forma automática, né? Nós vamos já cair na página do Lume. Tá ok? Aí, aqui já nessa página, eu tenho a opção de salvar o vídeo que eu acabei de produzir. A apresentação, né? Que eu acabei de produzir. Eu tenho a opção de excluir, né? Eu não gostei. Vou excluir aqui. Tem a opção de copiar o link pra disponibilizar lá pros meus alunos. Caso eu tenha salvo esse vídeo em uma pasta pública, eu copio o link e envio pros alunos. Eles vão ter acesso dentro da plataforma do Lume a esse vídeo. Mas eu prefiro vir aqui, salvar o vídeo e disponibilizar esse material lá no YouTube. Tchau. 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 Tchau.